Sejam bem vindos de voltas a parte final do jogando com o mendigo, a gente está jogando o máximo, vai ser a parte final do jogo, com sorte vai ser rápido se eu não parar para enrolar, porque é o seguinte, na parte final, na última parte, eu fiz o seguinte, a gente gastou muito dinheiro com besteira, eu comprei uma cueca lá que não joga nada, um escudo, o escudo está quebrando cara, eu vou ter que parar de defender, eu estava no restinho da vida só, eu voltei lá para o primeiro mundo, peguei, peguei a armadura né, mas eu não achei escudo então, voltei, salvei e a gente vai continuar daqui, esse lugar miserável é tudo, os inimigos são chatos ainda, agora sem defender vai ser tensa, tem um pouco de vida do escudo ali, para que o inimigo já tenha deixado sair, cuidado para o garoto, não tem como cara, eu me segurei da primeira, mas o cara tomar uma porrada, o cara achando, o cara toma, se você pode achar, é melhor eu atacar, vamos voltando, ah isso aqui está aberto ainda, que difícil, bora ver que eu vou deixar aqui, a gente estancou isso aí, estancou aquilo ali e ficou destrancado, que bom, vamos atrás da última, da última fase, da última fase, a sombidônia, a que você entra, aí passou dessa aqui também, a fase que começa o jogo, tipo, eu não sei explicar nada, a fase que começa quando, assim que você mata o chefe e vai para o outro mundo, a fase que a gente entra, então encontrei ali, aí encontrei essa fase aqui, e aí passou daquela 3, aí tem a minha terceira por cabeça, e aí vem para a outra aqui, e os porta-prancada não corredou só, cara, que sacodei, mas ali já é a fase da prazer daqui, e aí lá, vamos nós, não vi não, não dá bicha, tem um cara querendo jogar uma coisa ali, é provavelmente uma bomba, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2,¾, isso é o cara lá bolso de desespero fase final mas é a última, 2, 3, 2, 3. é o número 3 barato e chegam a jogar. Não, não tenha fudu ali e eu acho um dia só aeth 162 melhor, porque, né, pra ficar aí gastando com coisa sem ver. Nossa, é chato, cara. Tudo trancado, é tudo perdido, inimigo chato. Até um doido aí. Olha lá, a caveirinha doida, inimigo novo, cara. A caveira é louca. Acho que nem caveira é, só um prisioneiro que tá aí a tempo demais sem comer nada, e ficou doidão. Eu vou ter que abrir toda a parte de agora, porque o negócio é tão confuso aqui, que eu já não lembro mais de nada. A armadura vale a chave, pelo menos. Eu tô usando uma ressa-ataca aqui agora, pra revelar o segredo aí. Descubrir se tem alguma maracutanhazinha. Isso aqui, por exemplo, tá vendo? Não tem como você vir pra cá, entrar aqui de jeito nenhum, não é trancado nem nada. O jeito é você quebrar essa parede, velho. Aí sua dica é esse luzinho que tá saindo aqui, e aquele doido ali. Gritando, olha lá. Que bruto, você está livre. Ele tá doidão. Ela é inimigo mesmo, cara. Tá completamente biruta. Tá aqui atrás de chave. Se você passar por aqui, aquela mãozinha que tinha no primeiro mundo, cara, elas vão sair daqui. A mão dos prisioneiros lá. Não é mais mão de caveira, ó. É a mão daqueles prisioneiros lá. Lembrar dele no primeiro mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Todo mundo dentro de chave lá, rapaz, tá até facinho, hein? O caixão tem uma chave aqui, só que isso aqui não abre com chave, isso aqui abre na chave mestre só E olha que porta bonita, hein? Hum E aí E aí Esperia que eu vi um, não deu pra ver direito, mas eu achei que era um desses caras aí mesmo De que importa se é uma dúvida, esse cara é só um Ah lá porque que deram muita chave Isso aqui, onde a gente acaba de entrar, era trancado, né? Puxado E o baú tá trancado por chave também E ganhou, tá tudo Hum Um vestido aqui Vamos ver se é a chave mestre Olha que safado Achando que eu ia sair daqui cheio de chave, cara E aí Portinha bonita e bem feita Olha que o chefe pra trás de uma porta dessa, hein? Uma olhada no local Uma olhada no local Hum O que eu faço aqui é menos tutorial porque eu também tô perdido aqui Eu não tô ensinando porque eu tô só Só seguindo o instinto E aí Ah qual que as coisas no qual AAAAAAAA ta Em Eu meto esse elemento aqui, perdi o planchove. Olha o que que é do meu bicho aí? O maldito tá batendo a gente de lá, cara. Acabou na chave, velho. Cheguei com tanta chave aqui, hein. O machado ia ficar embaixo do machado dele, tava no meio. Aqui tem outra porta pra lá, deixa eu ver o que tem lá. Não era nem pra eu brincar, cara, mas como eu não lembro de nada, cara. Você não pegar o fogo. Ah, não! Ah! 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 Eu soltei o escudo, cara. Assim que eu vi o... Assim que eu vi o... O cara não. Assim que eu vi a magia. Mas o escudo devia passar pela magia e acertar ele, né? Esse lugar é muito esquisito, cara. Achei que não tinha nada pra cá. Tem isso aqui. Tomara que seja a chave mestra. A chave mestra. Mas eu achei que não tinha nada porque eu vivi isso aqui e me distraí. Tem essa coisa aqui. Você bate e tem a Sofia aí, cara. Um dos mistérios da vida. O que tem aqui? Essa sala parece ser do Akiri. Vamos fazer uma teoria massa aqui. Eu era pra eu estar seguindo o jogo, mas olha lá. Coisa de alquimia e coisa e tal. Um antelívio. Desse pra ler isso aqui. Isso é massa. Não dá. Não sabe quando relançarem máximo em HD. Mas essa sala aqui não é normal de jeito nenhum, cara. Vamos falar-me embora. Eu já me faço na época. Porque tem isso aqui, cara. Eu fico foda das ideias com essas coisas. Olha só a Sofia aí. Bem aquele Akiri lá. Desejando a mulher do cara. Aquele safado. Será? Que babaca. Eu vou pra cá. Já estou de boa aqui. Eu já cheguei puxado. Já nem tem isso. Eu já cheguei puxado. Já nem tem isso. Eu já cheguei puxado. Descerto é você aí nos matando uns um inimigos bonitas. A gente cara que eu tinha falado que eu... Eu estou sem saber falar. Eu estou agregando muito, cara. Eu estou sem saber falar. Estou agregando muito... Então é pra cá, deixa eu ver aqui, é, gente vai vim aqui e tem um montão de dois. Boca cara! Acertou um doidão que tava ali na frente, velho. A gente tá atrás disso aqui. Eu acho que vai ser assim, ó, tem que voltar pra cá e abrir isso aqui, bora na frente. Boa chave, tomara que seja, que eu não vou atrás dele também. Encerrar o detonado sem zerar, é aqui, é certeza aí, que nem vira assim. O que eu acho esquisito, porque depois que você usar a chave mestra, né, o lugar meio que já acabou, você pode seguir em frente. Mas é aqui, você vendo de longe não tem nada, mas é que vem aqui, ó. Um braço. Uma pude, hein. Olha lá, cheguei aqui. Sai, seu babaca. E que eu até perdi, a câmera mudou de repente. Espero que não seja a parte que eu tô pensando, porque... Deixa eu dar uma olhada, cara. Eu vou abrir isso aqui. Tá pelo barulho, eu sei o que é. É aquela piscina de medo. De ácido. A parte chata. Logo no final da fase, cara, eles botam isso. Eu morri muito aqui, velho. Ou de repente eu morri no próximo aqui e só tem dois. É por que eu tô com medo, porque é o seguinte. Tem um que você acha que só tem dois, aí. Acaba tendo três e você já morre no primeiro pulo. Aqui dá pra pular de boa. Vai ser isso mesmo. Só que um safado ali pra trás. Deixa eu dar uma olhada. Vai ter duas partes dessas. Você tem que pular no caixão, cara. E aí vai na frente, porque eu não tenho nem como explicar como é que o cara faz, mano. A dica que eu dou é ter muito cuidado que tem o que o cara tá muito confiante. Ó, eles deixam seu pulo esquisito. Do jeito que você sai, você sai bem muito, você sai bem rápido. Sai, velho! E aí vai ter uma olhada. Acabou de salvar ali, cara. Eu não vou salvar aqui, porque a parte que eu tô pensando, ela vai tá atrás daquela porta. E se você morrer, você tem que passar tudo de novo. Né? Aí eu vou deixar o checkpoint pra depois. É uma dica que eu dou aí. É melhor você deixar ele pra depois, porque o pulo que tá ali é o pulo mais chato do jogo. E é o pulo que se arrendar, provavelmente. Eu já tenho que pular no chef também, mas... Ah, papaca, cara. Cacilda, velho. Tá uma coisa que eu não sabia que... Que a seta mágica que o Getsuga tem show ali, ele matava aquele cara. Eu não sabia, porque eu tava perdendo tanto tempo. Vamos lá, cara da chave mestre. Provavelmente vai tá mais... Nada vai tá aqui. Isso aí vem um rabadinho todo. Eu vou usar mais isso, né? Porque, tipo, você dá... Uma porrada, você gasta uma carga de espada. E mata um inimigo, porque esse elemento é muito forte. Mas quando tiver a partir de dois, você pode mandar, né? O ataque... A gente segura de matar os caras. Eita um baú pra cá. Eita um jogador. Uh... Ah, Mala. Ah, Up! Ah! Ah! Eu conheço com a escura pra ficar seguro de matar os inimigos. Eu nunca uso! Isso aqui é muito bom, cara. Tá só você grinding a jogar o jogo, velho? A pessoa fica matando esse cara. Usa aquilo ali pra matar o mar de longe. É muito bom. Ah! 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 Puxa esses caras sem destaque. Escapou né? O mestre vai estar pra cá, com certeza. A gente dá a volta pra transportar. O que eu ia dizer? Faltou um ali! Agora eu não erra uma! Faltou uma! Que esperto! Eu tomei um dor manchado! Não foi só um não! A gente vai ter a defesa não! Eu espero que ele defendendo não gasta o meu escudo. Eu tenho certeza que ele gasta. Saindo daqui que o escudo já é vontade. Eu cheguei aqui no próximo lado do vídeo. Eu peguei essa minestra ali né? Vamos abrir essa porta aqui. E voltar pra salvar. Olha aí, que estratégia muito boa. Porque o outro checkpoint era bem aluno. Se eu tivesse medo eu ia ter muito problema. Não era muita coisa. Aí o pulo que me mata. Porque tá vendo o jeito que ele é? Ó, você acha que já dá pra pular aí? Mas não, olha o tamanho desse buraco aqui. A câmera que ela fica mais em cima. Deixa eu salvar pra não acontecer uma tragédia. E deixa eu pagar por tudo! Eu vou fazer um já que eu tenho que... Tô com uma serenacidade. Ai que faltas que eu não ia! Tô com uma serenacidade e nem pedo. Tô com uma serenacidade. cuidado máximo são três, tem que esperar os três não se alinhar, você tem que ver o último vindo ali e tem que estar um bem aqui e um quase no meio é mais ou menos assim nossa fama eu vou morrer porque são quatro não são três, está vendo até o que já passei já morri tanto aqui continuo morrendo que sorte, sorte nada para habilidade o trauma o trauma fez essa pressão toda no cara perder escudo agora não tem um cabelão vai ser um problema tão grande até que vai para mim passar do final da fase na apelação só a conta de apelar pode vir pode vir nada o cara está tomando porra de armadilha a droga eu estou sem chave agora destruí a minha chave bota esse cara que vai me dar a chave está lá é porque a chave mestra está aqui é melhor que está indo ainda chutei viu rapaz isso aqui está tudo por aí só não deu para volta Isso! Quarto mais mal feito do meu dito detonado. Isso aqui não é detonado, isso aqui é jogando com medida. É umas dicas e o cara jogando, rapaz. Não tem hora de detonar. Detonado tem que ser de vez. Até a partir do final da fase era bom elemento. Nada, isso aqui não tem fatal não, cara. Olha lá, olha lá. Olha que desespero. E, olha lá, olha lá. Ai que desespero. Exatamente, se eu falar que não tem nunca aqui. Oh! Então, você pode dizer que alguém vai não conseguir. sempre é acontecido. Será que essas espadas que saem de chão só faz dano quando, né? Quando elas saem. Depois dela ter saído, ela não faz mais dano. Aí os inimigos esperam e bateu. E pronto, última fase. Boa, cavalheiros. Conseguimos a fase mais cruel do jogo. Era essa daí. Eu chamo de mais cruel porque não é do jeito que eu fiz ali. Então, quando você não sabe jogar, você não faz aquela morre e tem que voltar a metade da fase todinha. E a porta para o último canal ele abriu. Vamos atrás de aqui, aquele safado. Eu vou ver qual é a onda dele. Pra falar com minha mulher. Tá tudo trancado aqui. Nessa vez nem chave eu tenho, né? Não tem que voltar atrás de chão. Tem que chão aqui. Que gaiaco. Matou o cara. Ele já matou o cara. Ele matou aquela mulher também. Aquela mulher. Matou sendo foda até. Tá livre de novo. Mano, aquela mulher não tem uma espalda aí não. E o pior é que ela foi pro inferno. Eu fui pro inferno de repente. Eu era sacerdotisa. Você tá vendo aí como magia é sacanagem. Quem é que vai me dar uma chão? Eu vou me dar uma chão. Eu tava vendo. Eu vi um prep parado pro lugar. Ainda só ii passando o raid. Será que tem uma habilidade de achar? Isso aí eu achei não. Isso aí é um novo проfeito. Ah! 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 Um garoto achado. Não! 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 Eu vou dar um chave no primeiro mundo para poder ir para outro chave batendo. Cadê um chave, seu citaralho? Cadê o outro? Não! 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 As fases com chave, trancaram o chefe com chave, cara. Não é porque o chefe teve um corredor aí que foi dois portão. E do lado ainda tinha um baú trancado. Ia ser legal se fosse um tipo único de mímico. Aqueles mímicos, né? O cara gasta uma chave e ainda aparece um mímico. É o tipo de coisa que devia ter nem seu. Se ele é para um canal. Se ele é para um troll. Que bom! Nós já estamos no final. Estou ressentindo que vai acabar e ainda me fizeram a palhaçada de trancar o final. Eu vou matar a mímica. Eu vou matar a mímica. É que eu estou subindo aqui, espera. Espera aí. vou pegar aqui. A mímica, querida. Eu vou ter que te achar válido. Alguém aqui vai dar, é quatro. Eu vou ter que te achar válido. Vamos chegar no meu chefe de cueca. Pelo menos é a cueca de 300 lá. Não, não. O que é gasto que eu tenho dentro de cueca? Chega lá. Vou perder essas habilidades todas para aquele miserável, mas não tem nada não. Deixa eu só aguardar o principal aqui. O que eu preciso para a luta com ele. Jogar o escudo. O elemento trovão é besteira. O escudo longe é melhor. Vou jogar a espada grande só para enfeitar. Eu não vou ter como usar do instrake no chefe. Vou vir para cá. Tem os espinhas, tem as coisas. Pronto, estamos aí de boa. Isso aqui com certeza vai perder, não tem problema. Estocada é massa, tem que levar também. O anel não vai me servir mais. Perder o anel não tem problema. Comédia, já deu isso aqui de longe. Vai ser ruim também. E aí, eu vou esconder. Talvez não sirva. Preparando para perder as habilidades. Eu quero saber o que eu vou deixar para trás. Eu acho que está bom assim. Vamos lá. A espada grande vai ser necessária, na verdade. Isso aqui é que não vai servir. Eu não vou conseguir juntar outra armadura. E aí é melhor eu levar o quê? Arrimosso para longe. O jogo virou de estratégia. Eu acho que tudo que está ali desse lado aqui, se perder, não tem problema. Olha o bicho, é. Vou achar a larga do suédo. Espera aí, que eu não vi se ninguém me deixou a chave. Aí não, me deixou. Eu estaria tão confiante. Não, velho. Oh, galera. Não, velho. Subida miserável. Eu vou atacar lá. Aí, seu de canhalha. Eu ia descer para matar o carinha da bomba. Só vou continuar. Eu vou vir daqui pra onde eu tenho que ir. Eu vou comer um pequeno subir mais e ir atrás de mim. Mais chave ainda. Chegar no chefe do elemento mas não vai fazer muita diferença não. Que o cara é safado. Sim. Maravilha, não é? Todas essas souls, toda essa poder, é tudo minha! Não! Eu não deixo isso acontecer. Oh, eu já tenho. Oh, não. O pior aconteceu. Chegamos tarde demais e ele conseguiu juntar o poder do mundo dos mortos nesse negocinho aí. Ele fez essa máquina pra dar poder a ele e agora ele está mais forte do que nunca. Hum? Você não pode vencer! Hum? É hora de último chefe. Aqui não tem puzzle, aqui não tem nada. É que bater esse miserável aí até a vida dele acabar porque ele é muito sacana. Eu vou bater e correr e desviar. Ele arranjou uma magia nova. Pronto. A partir de agora, achei que ia demorar mais pra ele fazer isso, mas a partir de agora ele faz essa sacanagem. Ele está atrás de um escudo que só quebra com uma habilidade que você pode usar, tá entendendo? O símbolo que tem ali é desse bichinho ali, você só usa no triângulo pra frente, você entende? As habilidades que a gente foi juntando até agora, ele vai se proteger contra tudo, menos o que está mostrando ali. Aí, ou seja, ele só vai quebrar aquilo ali na estocada. Enquanto aquele outro negócio está seguindo, ele vai continuar soltando umas coisas no cara. Ou seja, chega lá, soca e só não deu pra bater. E esse escudo que ele faz sempre é aleatório. Vou até bater no triângulo, cara, do primeiro aí, tá vendo? Vou jogar o escudo. Escudo mesmo, filho. Vou até bater no triângulo, cara. O triângulo sempre é mais forte. Mais uma sessão de covardia. Olha essa putaria que ele faz, ele está recuperando o HP de pouco em pouco com essa máquina. Você tem que ir dando a volta e quebrando tudo. I cutia só os really. Eோ. Porrar subientes é enorme. Não pode andar perto de mais com esse poder. Separando de cara, já skulle cair por dentro. A primeira vez porém, você vai ter que 내 cara somente com aquela máquina, mas com ela todas as tranquilas! Apenas heraus, porém? Enquanto eu esperando que ela consiga ser essaällesa, mas com ela irrequently. Atenção da Prophet & Atenção K-L ou ele reflete o negócio do espírito, mas sempre que ele estiver precisando de HP, ele vai apelar com isso ai acho que nem da mais pra fazer, vou recuperar o HP todinho tem que ser rápido voado vai que eu dei um vacilinho só ai não deu pra que vai, ta vendo? se ele te bater uma vez, não da mais, você tem que dar a volta todinho pô que ele tem recuperado HP? opa seu canale, ai ele trocou o carregado dele tem outro modo, safado ele quer vir bater, ele é um mágico o máximo é arrochado no caminho das espadas, esse amador agora ele não pode ir mais apelar, ele só vai vir isso, é uma parte mais fácil deixa ele bater no ar, quando ele terminar a gente vai dar um uma triangulada nele, eu deixei um ataque de triângulo vamos cavaleiro solta pouco agora a gente fizer ao máximo esse é o ataque de triângulo dele, ele aprende com o cara não tem que desculpa também duas ai triângulos, tem umas costas penetrada mas o espírito que tava saindo dele enquanto o sepato voltou o cavaleiro chibatado tá saindo do corpo dele, entendeu? o cavaleiro chibatado tá saindo do corpo dele, entendeu? o cavaleiro chibatado tá saindo do corpo dele, entendeu? o que é essa? pronto, cavaleiros, que delícia matamos o mago, ou matamos o máximo, matamos aquilo nossa bonzela está ali novo o cavaleiro chibatado tá saindo do corpo dele, não sei se não enfim, não sei se não, não sei se não eu não sei se não, eu não sei se não eu cria que você era morta o que aconteceu com o Achilles? ...seu excelelente. Ufa. Minhas plans... ...are quase... ...completos! Finalmente... ...sas poder... ...transfers... ...to me! Não! E agora... ...a única coisa que faltou... ...é devourar você! O cara acaba de zerar, né? Você não tem recompensa nenhuma. O que acaba de acontecer na cutscene é tipo... ...não aconteceu muita coisa, hein? Ela não disse muita coisa, ele só... ...aconteceu o seguinte... ...a gente se encontra com ela... ...ela pergunta... ...cadê o Akili? Aí ele diz... ...ele está morto, se foi! Aí ela dá uma de doidona e diz... ...que agora o poder do Akili se transferiu para ela! Arremessa o cara... ...vira aquela criatura grotesca... ...e o chefe agora adivinha quem é? E pense numa luta sacana, velho! Essa luta eu vou ter que explicar aqui com... ...com o jogo pausado agora... ...porque eu vou ter que escutar... ...é uma luta que você tem que escutar e ver algum detalhe... ...é tudo no escuro, ela apaga a luz de todo lugar... ...a sua dica vai ser só um... ...o tipo... ...um truvão que vai dar de vez em quando... ...para poder mostrar onde ela está... ...ela está naquela forma lá, né? Tipo aquele dragão, alienígena... ...se lá que um negócio bem... ...grotesco mesmo... ... aí você vai ter que esperar o truvão para saber onde é que ela está... ...você vai chegar perto dela... ...você vai escutar a batida de coração também... ...essa batalha tensa, cara... ...eu não vou falar mais nada... ...eu só vou... ...deixa eu morrer para ela aqui bem rapidinho... ...as crianças saiam da sala aqui... ...que o negócio é pesado ali, tá vendo, cara? ...essa luta é assustadora pra cacete, velho... ...o cara no volume máximo, cara... ...o cara ainda se assusta... ...pronto, agora eu vou... ...aumentar o volume para mim aqui... ...deixa eu configurar o áudio direitinho aqui, velho... ...porque... ...eu vou ter que escutar e... ...não está configurado para... ...para eu escutar direito... ...me desculpe em uma pequena pausa... ...mas é uma luta tensa, cara... ...o coração do cara fica na mão o momento todinho... ...deixa eu aumentar aqui... ...eu vou desligar o microfone e aumentar o volume... ...desculpe em cavaleiros, eu volto para falar quando terminar a luta... ...e... ...oardi... ...oinhas... ...o ...o que foi a expressão! O que é isso? 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 O que é isso?